Oi pessoal, tudo bem? 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 Tudo bem com você? Eu espero muito, 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 muito que sim. Hoje eu trouxe um SMN bem, bem de pertinho aqui, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem e se vocês gostarem, já deixe o seu click, 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 para mim. Aqui, então, vamos para o vídeo. Vamos começar aqui com um pincel. Pincel. Pincel, pincel, pincel. Vamos lá! Vamos ouvir 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 Energy Eu espero Muito, 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 muito Muito, 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 que você tenha gostado do vídeo de hoje Tá bom? E se você gostou, deixa o seu like Comenta aqui pra mim Deixe a sua sugestão de vídeo Tá bom? Eu vou amar Então, muito obrigada por estar aqui Eu desejo a você Um ótimo final de semana Tá bom? Tenha uma ótima noite Que o soninho vem chegando Tenha bons sonhos Bons sonhos, bons sonhos E que esse vídeo ele te Tenha te fazido relaxar Tá bom? Muito obrigada Obrigada por estar aqui Obrigada 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 Beijo 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 Beijo